Música Brasileira E é com muito orgulho que a gente apresenta esse Minha Banda no Musical, porque é uma banda que a gente acompanhava, a gente já acompanhava o trabalho dele aqui da região nossa antes e ele mandou um e-mail pra gente, é o Rodrigo Eba, né, ele montou a banda Claustrofonia. Música Vamos falar um pouquinho do trabalho do Rodrigo Eba, esse artista excepcional aqui no Musical e depois daquela vinheta maravilhosa, cheirosa, linda e é isso. Música No ano de 2003, eis que se reúne a banda Claustrofonia, né, uma banda que tinha letras maravilhosas, a gente ficava impressionado com a pesquisa sonora deles, né, a pesquisa sonora que eles tinham, colocava instrumentos não usuais, assim, vamos dizer dessa forma, instrumentos experimentais, fazendo com que a canção popular deles tivesse uma letra, é, tivesse uma letra, não, isso não faz com que a música deles tivesse uma letra. Música Maravilhosas também, mas só no ano de 2005 é que a banda Claustrofonia conseguiu gravar o seu primeiro álbum, né, primeiro e talvez o único aí, mas calma gente que parece que eles vão voltar, não é, aqui temos notícias aqui do Rodrigo Eba que pode ser que volte aí o Claustrofonia, mas por enquanto fique com obrigado e volte sempre, esse é o primeiro álbum do Claustrofonia. Música Além do seu trabalho musical, o Rodrigo Eba também faz diversos trabalhos audiovisuais, é isso mesmo, e a gente destaca aqui o Curta Cachoeira, que ele fez em stop motion, um stop motion de gotas, né, como é que chama aquele negócio, gotas? Conta gotas Conta gotas, vamos botar um pedacinho aqui pra vocês, pra vocês saberem o que é isso. Foi quando em seu canal do YouTube, que inclusive o link vai estar na descrição, Rodrigo Eba, Rodrigo Eba, Rodrigo Eba, ele fez um quadro chamado Música Sem Tempo, onde ele chamava os compositores e falava sobre o processo criativo deles, né, esse quadro foi muito legal, também está. Está lá no canal dele, acompanha esses quadros, até pra dar apoio a esses novos compositores aí, que não tem muito onde botar, cara, vamos dizer assim, e ele vai dando essas oportunidades aí pra esse pessoal. E o Rodrigo Eba também fez diversos trabalhos aí, é, é, com mais curtas-metragens, não é? A gente também destaca aqui o Grafite com Dança. Grafite Dança. Grafite Dança. Ele foi meu professor. É o Grafite Dança, é, o Eba foi... Aqui, a gente está tendo uma conversa aqui, um intercâmbio, um interlude aqui, porque o Eba foi professor do meu irmão. Bom, não tem nepotismo aqui, ele mandou a banda dele, tá? Mas é claro que... E a gente está falando do Rodrigo Eba, falou ali do claustrofonia, depois falou do trabalho solo dele, que é um trabalho mais de audiovisual, mas e a música? Pois é, o Rodrigo Eba também tem um trabalho solo musical. Ele lançou o seu primeiro álbum, né, o seu primeiro trabalho musical com imperfeita inexistência. Olha que título maravilhoso, inclusive, se você quiser encontrar títulos maravilhosos e letras maravilhosas, Rodrigo Eba é uma boa pedida. E até que no final do ano passado, ainda, com esse vídeo ainda sendo feito o roteiro, vamos dizer dessa forma, né, ele mandou pra gente o último álbum, né, o mais recente trabalho dele, solo. Vamos dizer dessa forma. É o trabalho Como Você Se Entende, esse trabalho que vai estar tocando aqui pra vocês. O que deixou de dizer, o que deveria ter acontecido e não se fez, o que não se fez, o mal que se fez, o que foi pesado de se aguentar, a amargura que te abraçou, o que é que ficou? Ignora a religião, convicção, a tradição, a contravenção, a resposta às pontas. O trabalho no finalzinho do ano passado, né, um trabalho que está aí, né, fresco na memória, que está aí fresco pra vocês, é o novo trabalho do Rodrigo Eba, que continua aí fazendo seus trabalhos artísticos, vamos dizer dessa forma. E lembrando a vocês que ele também tá tentando fazer um longa-metragem, como se fosse um documentário assim, com aquela série que ele fez com os músicos lá, com os compositores. Então fique atento que pode vir aí um grande trabalho. E não se esqueça, não adianta nada a gente falar desses artistas aqui, se vocês não forem lá e acompanharem o trabalho deles. Então vá, olha aqui os links do Rodrigo Eba, vão estar todos aqui na descrição e vocês vão lá e dão esse apoio aí, porque não adianta nada a gente fazer o vídeo aqui e vocês não acompanharem lá. Vamos fazer um barulho aí pra esse pessoal melhorar aí um pouquinho aí, ter um pouco mais de visibilidade e vocês consigam acompanhar a boa música. E esqueça esse papo de que a música tá acabando, se existe música ruim, olha aqui, música do nosso lado aqui sendo feita de boa qualidade. É isso aí amigos, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal também, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e de nos... Agora é muita coisa que eu falo no final. Não se esqueça também da comunidade que a gente tem lá, que deixa vocês mais por dentro do que a gente tá fazendo aqui, tá bom? E é isso aí, obrigado a todos vocês e até a próxima. Tô com sede.